Vamos ao vivo agora com o Alfredo, que final de semana foi de briga, confusão em Três Lagoas, Alfredo Neto, festa universitária que terminou em pancadaria em Três Lagoas. É Ana, vamos começar pela violência doméstica, que essa festa dos universitários aí vai chamar a atenção. A violência doméstica começou ali no final de semana, por volta das 19 horas de sexta-feira, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na Rua A, no bairro Alto da Boa Vista, onde as primeiras informações é de que uma mulher teria sido espancada pelo marido com um facão. Ao chegar no local, a Rádio Patrulha encontrou a viatura do SAMU e os socorristas, prestando os primeiros atendimentos à mulher de 34 anos, que estava caída ao solo no meio da via pública. A mulher estava desorientada, com corte na cabeça e com forte sangramento. Para os policiais militares, os socorristas do SAMU relataram que a vítima estava bem, não corria risco de vida e que estava desorientada por uso de entorpecentes e que seria levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, para receber pontos na cabeça. O homem, o acusado de ser o autor dessa agressão, foi levado pelos policiais militares até a DEPAC, que foi preso e levado até a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário. Lá na delegacia, o homem relatou aos policiais que teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas após chegar do trabalho, estava dormindo, quando a mulher de 34 anos, que é usuária de drogas, teria chegado em casa das ruas agressiva, batendo nele e xingando, dizendo que ele tinha um amante. Ele e a mulher teriam entrado em vias de fato e, durante essa briga corporal com a esposa, ele teria empurrado a mulher, que caiu, bateu a cabeça na sarjeta e acabou sofrendo esse corte. O homem recebeu voz de prisão por agressão, violência doméstica e foi levada para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil e o caso vai ser investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. O homem relatou que as brigas entre ele e a esposa são frequentes e o casal que tem esse problema, tanto o homem com as bebidas alcoólicas e a mulher com entorpecentes, acabaram levando ainda sorte, porque um familiar chegou no local na hora que a polícia estava atendendo a ocorrência e se responsabilizou por três crianças que seriam filhos do casal, já que o ambiente estava propício para algo de errado acontecer com essas crianças. O conselho tutelar chegou a ser acionado, mas como esse familiar se responsabilizou pelas crianças, as crianças ficaram na tutela desses familiares até que o caso seja resolvido na Delegacia de Atendimento à Mulher. Pois é, mas não foi a única ocorrência registrada, né Alfredo? Nós tivemos também uma moto, uma motocicleta furtada aqui em Três Lagoas. Isso, Ana. Na manhã de domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Manuel Pedro de Campos, ali no bairro Santa Teresinha, próximo ao Recanto do Galo, um campo tradicional onde o pessoal gosta de bater um futebol no final de semana. Por lá, populares encontraram uma moto Honda Bis escondida no meio do Matagal e chamaram um bombeiro militar que passava no momento. Esse bombeiro militar ligou para a polícia militar e o pelotão de trânsito, a Peltran, do 2º Batalhão, foi até o local. Durante checagem à placa do veículo, os policiais viram que a placa estava adulterada. Algumas letras e números tiveram adulteração para poder despistar a polícia. A letra I acabou virando um T e a letra I, o número 3, os marginais transformaram em 8 para tentar evitar que a moto fosse reconhecida, identificada como produto de furto e apreendida. Os policiais recolheram o veículo, levaram para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde a moto foi periciada e ficou à disposição da vítima para fazer a retirada. moto essa que havia sido furtada no dia 26 na área central de Três Lagoas. Zona.